Olá galera de Dom Vissouso do canal do Youtube, Jeff Fon Balafate em mais uma entrevista, hoje eu estou aqui com a Dona Karma que o nome dela é Maria do Karma Fabiano e a pedido do pessoal foi o pessoal que pediu para eu falar com a senhora, foi bastante gente entrevista a Dona Karma, entrevista a Dona Karma, entrevista a Dona Karma e eu conversei com a senhora, hoje nós estamos aqui nesse papo descontraído que a senhora faz parte da história de Dom Vissouso e seja muito bem-vindo a esse canal, obrigado por aceitar o convite e acontece o seguinte, eu gostaria de saber qual o nome completo da senhora Maria do Karma Fabiano Maria do Karma Fabiano, a senhora nasceu em que ano? nasci no ano de 42 setembro setembro tá certo, então a senhora já está com 78 anos é, 78 quando a senhora nasceu, a senhora nasceu em que bairro que a senhora nasceu? eu nasci no bairro da Gua Limpa de Baixo município de Virgínia? é, município de Virgínia e onde a senhora nasceu, era uma fazenda, era um povo vazio? é, uma fazenda tinha bastante moradores lá? não, muito não, tinha um pouco tinha um pouco de morador lá? é e a senhora lembra dos moradores que tinha lá? não a lembro direito, não a lembro mais depois que eu casei né? porque a senhora morava lá, assim que a senhora casou, passou um tempo que a senhora saiu né? é, depois que eu nasci, quando eu estava com uns dois aninhos, meu pai mudou lá para um bom sucesso de município de Terrandu é, aí lá que eu fui registrada, lá que eu estudei, lá que eu cresci né? aí depois, depois quando eu tinha uns 12 anos, não, antes de 12, aí nós fomos para um lugar chamado Jardim Jardim, onde tem a grande montiqueira hoje é, município de Terrandu também é, aí lá que eu estudei, estudei até terceiro ano a senhora morou no Jardim? é aí eu estudei até terceiro ano, no terceiro ano eu saí porque eu tinha que olhar os meus irmãos para minha mãe trabalhar que meu pai era meio, ele ia trabalhar, mas não era muito trabalhadora com o pai da senhora? é e deixa eu falar para a senhora, a senhora tinha quantos irmãos? irmão eu tinha seis, três, três homens e três mulheres e a senhora era mais velha? não, eu só do meio e a senhora que olhava os irmãos? eu que olhava os mais pequenininhos que legal, faz quanto tempo que a senhora não volta lá no Jardim? ah, não, nem sei quando, nem eu lembro quantos anos ah, calçou, calçou do asfalto até lá, está tudo calçado a maior grande da América Latina é lá agora aquele tempo era tudo terra era tudo terra mas seu pai mudou para lá porque ele tinha parente lá? não, ele era de emprego ele era quejeiro, aí o povo chamava, mudava de uma fazenda ah, era quejeiro também e qual é a história da senhora, que a senhora veio parar em Domingos Souza? então, aí quando eu tinha uns 14, nós mudamos do Jardim para o Ribeirão de Virgínia aí eu tinha 13 anos, 14, 13 anos aí quando eu tinha 17 eu casei aí eu casei com o rapaz da Água Limpa da Água Limpa que morava na Água Limpa aí eu vim para a Água Limpa ela morava na Água Limpa, ou nasceu um pouco então, a senhora casou e morou na Água Limpa não, nasceu assim, até 10 eu tive em casa, eu ganhei em casa com parteira é, com parteira a minha sogra que era parteira a minha sogra que era parteira e depois os outros eu tive no hospital aí eu fui para São Lourenço ganhar ah, hoje a caçuda da senhora tem quantos anos? ela tem 44 também a senhora já está com quase 80 anos também, né? que legal e naquele tempo, a senhora, a senhora sabe o nome, lembra o nome do seu pai? lembro, José Fernandes Filho e a mãe? Maria Rita Rosa de Jesus eles tinham apelido? porque hoje em dia vamos ter apelido, né? eu acho que não eu fui fazendo entrevista hoje e o nome do meu pai é Sebastião Pereira dos Santos mas o pessoal conhecia ele como Tchon Canuto então o Mané em Porte, eu conheci como Mané Urubu então tinha muitos apelidos não, tinha assim o povo chamava eles de Zenico Zenico a senhora é filha do Zenico é, ele era queijeiro ele cantava moda de viola nossa, e da Gua Limpa? não, lá no Bom Sucesso no Bom Sucesso ele não morou na Gua Limpa ele morou até no Ribeirão depois do Ribeirão ele foi para Sacoato depois de passar quatro ele foi para Jacareí e foi aonde ele morreu entendi e quantos anos que a senhora está em Dom Viçoso? Dom Viçoso, ai, nossa, tem que... bastante tempo? é, faz e sempre foi nessa casa? é, toda a vida tudo bem que a senhora mudou para cá já mudou para essa casa aqui só que ela era pequenininha, né? aí eu morro essa casa aqui era do Daniel Marcelino? é, não, do Antônio Antônio casado com a... com a Vitinha com a Vitinha essa casa era dele era aqui que tinha uma... a senhora lembra que aqui tinha uma... um aluguel de bicicleta? não esse Antônio tinha uma bicicletaria que era aqui e as crianças da época a dona Leila falecida de Zé Pato ia para a escola aí alguns trabalhavam depois a tarde vinha aqui alugava a bicicleta para poder andar na cidade ah, não lembro que legal quando eu vinha não tinha uma aí não e depois que a senhora mudou para cá depois que a senhora começou a morar aqui a senhora não mudou mais para nenhum lugar? não e quando a senhora mudou para cá como que era Dom Viçoso? a cidade? Dom Viçoso era assim bem menor, né? bem menor a luz era daquela... a senhora chegou a pegar a luz de usina aqui? é, aquela luzinha que tinha... aquela luzinha amarelinha tinha umas meia verde mas nem crariava direito não tinha nenhuma rua calçada tudo era terra a senhora lembra de todas as ruas sendo de terra? tudo, tudo pedra tinha pedra por meio só e todo mundo criava porco, galinha tudo na beira do... na beira da rua aqui para a casa da senhora tinha uma mina d'água, não tinha? tinha, ainda tem por aí era em frente ao João ali não tinha uma mina? é, aqui tenho João da Tempo naquele tempo o pessoal contava muito histórias de assombração a senhora já ouviu alguma história de assombração? eu já ouvi, mas graças a Deus vê, não se eu vê, eu vou de medo na época da senhora a senhora chegou a estudar em alguma escola? é, estudei lá a senhora fez até que ano? até terceiro lá no... no Jardim no Jardim depois para lá da escola agrícola o meu irmão estudou no Mello e os seus filhos estão morando todos aqui em Dom Sousa? como é que está dividido mais ou menos? tem uma na Irlandrina tem um em Teandu tem um Mio aí em São Lourenço e o resto está vindo para cá já veio a Leia já veio o Vanil primeiro que morava em Cruzeiro e ele veio para cá o Vanil qual o filho mais velho da senhora? a Marilena lá de Londrina a de Londrina a mais velha que tem? é e todos eles pensam em voltar para cá um dia? pensa agora essa semana já chegou a outra a caçula já está aqui já vai trabalhar em São Lourenço segunda-feira no hospital que legal aquele senhor que veio de Espírito Santo é gênio da senhora, né? é é gênio e sobrinho é gênio e sobrinho? é o pai dele é meu irmão é ah, que legal e então ele casado com a sua filha que mora e ele já morou aqui alguma vez não? não primeira vez ah, muito bom na época de a senhora lembra das festas que tinha aqui dos bailes a senhora chegou aí? ah, quando as meninas eram era mocinha eu lembro de alguns que tinha por aí a gente ia com elas, né? aí até eu dançava era outro tempo a música era muito diferente só que as antigas e não tinha som era tudo tocado violão viola sanfona a senhora falou sobre a energia elétrica que tinha aqui que era muito fraca então a senhora como a senhora fazia com 13 filhos aqui com energia fraca tinha televisão? tinha mas tinha dia que nem pegava o chuveiro tinha dia que não esquentava tinha que esquentar no fogo tinha fogão de lenha ah, então a luz era bem fraquinha mesmo tinha dia que o chuveiro não esquentava não tá certo e em todo esse tempo aí o que a senhora acha que foi a maior mudança que Dom Sousa teve? o que que veio de bom pra cá que a senhora foi vendo aos poucos? ah, eu acho que quase tudo, né? primeiro a rua né? começou a calçar as ruas depois a depois a quem que é que é a filha da mãe? precisamos fazer um pequeno corte que o Tom chegou pra pedir benção pra mãe o Tom qual a idade dele? o Tom é o terceiro? o Tom é o segundo ah, o Tom é o segundo segundo cinquenta e mais cinquenta cinquenta e três ou quatro o Tom da Ferrer muito bom agora eu queria fazer umas perguntas rápidas pra senhora a senhora vai responder o que vem na mente jogo rápido pra senhora o que é a felicidade? ah, é a gente ter saúde a gente ter amizade tá certo a senhora é feliz? eu sou, muito é o que significa pra senhora morar em Dom Sousa? ah, aqui é muito bom aqui não tem ladrão aqui a gente dorme com a porta aberta com o portal cerrado nunca entrou ninguém tá certo eu gosto muito aqui o que representa pra senhora os filhos? tudo e os netos? tudo também mais ainda, né? mais ainda muito bom se Deus concedesse pra senhora três desejos quais desejos a senhora pediria pra Deus? pra Deus é saúde, né? saúde primeiro, né? primeiro saúde depois a gente tem menos um jeitinho de a gente comprar as coisas um conforto um conforto um conforto e paz, né? muito bom eu estou aqui com a Dona Karma que foi entrevistada de hoje foi um prazer imenso entrevistar a senhora eu quero agradecer a senhora e também pedir a sua permissão para que depois do vídeo editado eu possa postar ele tudo bem? tudo bem então tá bom Dona Karma eu agradeço muito a senhora a pedidos de todo o pessoal do YouTube Facebook fez pedidos para entrevistar a senhora inclusive a sua neta Mariana vai lá entrevistar a avó aquela é o docinho da gente a Mariana Mariana segue o canal também Dona Karma eu agradeço a senhora Deus abençoe obrigado pela atenção já já o vídeo está no canal galera se vocês gostaram do vídeo não esqueça de curtir o vídeo comentar e se inscrever no canal de Dom Vissouso para o mundo Jefão Balafate E aí